Meu nome é Alexandre Poçamaidela, sou natural de Criciúma, Santa Catarina. Estou aqui na fábrica da Total Health, Jabuticabal. Acabei de fechar negócio com a Total Health, na compra de vários equipamentos para a nossa academia lá em Criciúma. Estamos muito felizes por ter fechado esse contrato. A Total Health por ser, hoje em dia, uma das maiores empresas do setor fitness do Brasil. Por isso, a nossa escolha é pela Total Health, depois de muita pesquisa no mercado nacional. Esperamos que a gente continue nessa caminhada, junto com a Total Health, para a nossa próxima unidade, a Fastway Fitness, e que seja a primeira de várias unidades que assim seguirão. Um abraço. Um abraço. Um abraço.